Olá meus queridos! Olá pessoal! Estou aqui com a Carol do Fala Maluca, ela está fazendo uma participação especial. Hoje vamos falar um pouco sobre serviços de compartilhamento de carro, o famoso car share. Vamos mostrar um pouco para vocês aqui esse carro. Esse vídeo não é propaganda porque a gente vai falar de vários serviços. Vou passar a bola aqui para a Carol e ela vai explicar para a gente e a gente vai mostrar para vocês o carro também. Existem quatro tipos de serviço de car share em Vancouver, que é, no caso, o Modo e o Zipcar, que você aluga por hora. Você pega o carro e devolve no mesmo lugar, que é esse caso. E aí são carros grandes e aí varia um pouco de empresa para empresa. No caso do Modo, todos os carros são os mesmos valores, sendo que tem uns fences assim, que aí eles são um pouco mais caros. Mas você não precisa pagar mensalidade, nada? Você vai... Paga, paga uma mensalidade de 5 dólares. 5 dólares. Você paga por 5 dólares e aí você aluga. A hora custa 8 dólares a hora, sendo que o limite máximo é de 64 dólares. Você pode alugar 24 horas e aí você paga 64 dólares. Mas por dia? O dia. Entendi. E está incluído 200 quilômetros e taxas também. Todas as empresas cobram essa mensalidade? Cada... Não, varia um pouco. Varia muito pouco. Mas todas cobram uma mensalidade. Mas todas cobram uma mensalidade. É. É. Uma curiosidade aqui. A Carol, a família da Carol, eles não têm carro aqui e quando eles precisam, eles alugam. Isso. Obviamente, isso é uma dica excelente, porque obviamente sai muito mais barato, né? Se você colocar na ponta do lápis, sai muito mais barato. Agora depende da pessoa. Eu como sou mais, vamos dizer assim, mais mão de vaca, se toda vez eu ver saindo dinheiro, eu vou ficar sofrendo. Então assim, depende da pessoa. Para vocês funciona bem, né? É. Para a gente funciona bem, porque meu marido trabalha em downtown, então ele vai de bicicleta ou de metrô. E a gente mora muito perto do centro, então tem tudo. Então a gente só usa carro no final de semana. Então assim, pelas contas, vale a pena. Mesmo a gente alugando todo final de semana, que não é o caso. E aí a gente faz esse esquema de alugar. Mas vocês deixam de fazer alguma coisa por causa disso? Não. Isso que é importante, né? Eu talvez eu deixasse, por isso que eu fico na dúvida. Não, a gente tenta sempre lembrar de que a gente não tem carro e que a gente não paga mensalidade de... É muito mais barato, né? É. Tanto o valor do carro quanto o seguro do carro, que aqui já sai 200 dólares. Então a gente gasta mais ou menos isso no aluguel do carro por mês. Então sai isso e assim, a gente tem qualquer carro. Não é só... No caso desse aqui do Modo, você pode pegar tanto carro elétrico quanto híbrido. E esse carro aqui, ele é totalmente a gasolina. Ah, ele é a gasolina. Então, é, nesse caso. Mas ele é novinho, assim. Ele é... Tem dois mil quilômetros. É o mesmo preço elétrico, híbrido? Todo o mesmo preço, é. Ah, tá. Aí... Ó, uma... Repito, esse vídeo não é propaganda. Não, não. A gente vai falar dos outros serviços também, tá? É, os outros serviços... Infelizmente, não estamos ganhando nada. Eles podiam... Verdade. Podiam ir, mandam dinheiro pra gente que a gente vai fazer propaganda melhor. É verdade, olha só. Pois é. E os outros dois são o Kart Go e o Ivo. O Ivo é novo, ele é até do BCAA, que é aqui do governo, né? De BC. Ah, é do governo mesmo. É, é. E aí, ele veio pra competir com o Kart Go e, na verdade, o Ivo, ele tem o mesmo modelo de carro. Ele é um modelo de carro só. Não sei qual o modelo, não lembro. Mas o Kart Go, ele é o Smart, também é só um modelo. Sendo que esses dois, eles você aluga por minuto. Então, assim, ele custa 43 centavos um minuto, 50 centavos mais ou menos a média. O minuto... Nossa, eu ia... Acaba que sai mais caro. Eu ia sofrer tanto. É, é. Eu tô lá um minuto. Eu tô viajando. No sinal. No sinal, tô um minuto parado. Ai, meu Deus, 50 centavos foi aí. Eu vi, eu ia ficar vendo os 50 centavos pular, assim. Nossa, que sofrimento. Não, é, isso é bem intenso. E sai mais caro, sai bem mais caro. Mas esses dois têm a vantagem de você pegar num lugar e poder devolver em qualquer outro lugar. Tá. Que é independente do lugar. Esse não. Porque tem vários lugares. Esse você tem o compromisso de você devolver no mesmo lugar. Então, você tem que ir e voltar. Então, às vezes, você vai pra um lugar e fica com o carro parado. E aí, tá contando a hora ali com o carro parado. Mas que não é o caso do Kart Go ou do Evo que você pega, deixa lá e aí você devolveu. Só que, assim, você pode correr o risco também de não ter mais na volta. Mas, e tem outra coisa também, né? Também, assim, tem essa questão do minuto que a gente fica sofrendo, mas, assim, tem o máximo. Você chega naquele máximo e ele para lá. Não é que você continua gastando, né? Assim, você falou 60 e pouco por dia. No caso, é, no caso desses, é. Então, tem mais ou menos isso, né? Se não me engano, os outros também tem isso, só que é bem mais caro. É um compartilhamento de carro. Vamos mostrar um pouquinho aí, pessoal? Estamos enrolando muito aqui. Falando muito papinho. Vamos mostrar aqui pro pessoal o carro. Que carro que é esse? Qual que é esse modelo? Esse aqui é um Honda Civic. Ah, um Honda Civic. E aí, a chavinha, vamos dizer assim, é isso aqui, esse, essa destrava. Aí, você, olha só. Vem aqui. E aí, aqui, na verdade, ele tem todas as informações. Tem GPS. Eles sabem, por exemplo, e eu tranquei, na verdade. Eles sabem se você parou o carro com o farol ligado. Daqui a meia hora, eles te ligam falando, ó, o farol tá ligado. Olha só. E aí, entra lá. Vou mostrar aqui dentro. É, o carro é normal. É, carro é normal. Só que, tem umas observações aqui. Então, uma coisa interessante que tem, assim, a chave do carro, de todos os carros, quando é chave, eles ficam aqui. Cadê? Tá aqui. Olha só. Sempre fica a chave no carro. Ela não sai, né? Olha. Não, não sai. Então, assim, é de responsabilidade sua. Se tiver algum... Se tiver algum... Se tiver algum... É. E assim, todos os serviços, todas as empresas são assim, mas funciona assim? Sim, todas. Uma coisa mágica, ó. Cartão de crédito. Olha só. Esse cartão de crédito é o seguinte. Se o carro, ele tiver abaixo de um quarto de tanque, você tem que abastecer. Então, eles... Você abastece tudo por conta deles. Você abastece. Você não paga nada. Já tá incluído. Isso aqui é o cartão deles. Então, assim, você vai lá, vai no posto. Só você tem esse comprometimento. Na verdade, você não gasta nada. Você abastece pra entregar. É, pra você entregar. Pra você devolver o carro no lugar que você pegou. Olha que interessante. Mas, peraí. Mas aí não tem abuso? O cara foi lá pro... Cruzou o Canadá. Né? E foi com a gasolina deles. É, você tem, na verdade, 200 quilômetros inclusos. Mais que isso, você paga por quilometragem. Que aí varia, acho que de 20 a 30 centavos o quilômetro. Não, mas a gasolina. Isso. Só se você... Você tem incluído já 200 quilômetros. Mas eles têm controle. Olha naquela maquininha ali. Eles têm controle de tudo. Ah, naquela maquininha. Aqui eles controlam energia do carro. Se o carro tá parado por muito tempo, com o carro ligado. Daqui a pouco toca o teu telefone e fala. Ô, tá ligado, sabe? Ah, meu Deus. Então, assim, uma vez a gente tava na balsa. Aí, cruzindo pra ilha. E aí, tava com o carro. Aí, eles ligaram. Porque o nosso carro tava ligado. Porque a gente tava com frio. Ah, eles sabiam que você tava na balsa. É, aí eles falaram. Ó, o carro tá ligado. Só que eles não sabiam que tava na balsa. Mas eles sabiam que tava ligado. E que a bateria tava fraca. Olha, que genial. Aí, eles falaram. Ó, toma cuidado. Que genial. E, assim, é... Tudo é por conta deles, vamos dizer assim, né? Óbvio que você paga por isso, mas... Uma vez, a gente tava em White Rock. E o carro, ele não ligou mais. E aí, eles mandaram um guincho. Aí, o guincho fez o chupeto no carro. E aí, a gente foi. Então, é tudo por conta deles. Olha só. E aí, esse cartão aqui, ele só funciona. Provavelmente, a gente não testou, né? Nem quer testar. Mas, provavelmente, só funciona em posto de gasolina, né? Por exemplo, a gente já foi em algumas cidades. Se eu não me engano, tem algumas cidades que o cartão não é aceito. E aí, você paga. E aí, eles te reembolsam. Entendi. E aí, assim, alguns carros, por exemplo. Tem muita gente que tem alergia. Então, tem alguns carros que tem umas restrições. Que você não pode comer dentro. Não pode usar perfume. Olha, que interessante. Não pode ter animal. Mas, a maioria é normal. Você pode, por exemplo, trazer um animal. De preferência, botar dentro de uma caixa. Caixa de transporte. Pode usar. Você devolve ele meio sujo. Eles fazem tudo isso. Essa limpeza toda. É também pagando. É de madrugada também. Você não paga muito. Ou nem paga. Tem umas coisas assim. Se você alugar de madrugada. Se você pegar o carro de madrugada. É, a gente já pegou uma vez. Mas, a gente estava num outro esquema. Que agora não tem mais. Que a gente pegou de madrugada. E aí, você só pagava a quilometragem. E aí, saiu muito barato também. Entendi. Só que agora, a partir de 8 horas, você paga um valor bem mais baixo. Depende de empresa, na verdade, né? Isso é só para quem tem o PR card? Ou, de repente, para turista? Turista também pode usar? Não, turista não. Não pode? Você tem que ter a carteira. Não, na verdade, você tem que ter, no mínimo, O Work Permit aqui. Você pode ter a permissão de trabalho. Turista, não. Intercâmbio? Não, não, não. Estudante de intercâmbio também não. Não. Só quem tem visto de trabalho e o PR e o cidadão. Assim, você pode até fazer a inscrição Com a sua carteira de motorista do Brasil. Só que você depois tem que mostrar, apresentar a outra. É, entendi. Mas é uma dica boa, viu? É uma dica boa. Inclusive, assim, é muito mais barato. A gente tem carro, porque, assim, como eu estava falando, Para mim não funciona isso. Sim. Porque eu vou ficar pensando no dinheiro e eu vou acabar não saindo por causa disso. Entendeu? Então eu prefiro, eu já pago. Pago muito mais, inclusive. É. Mas eu prefiro. Mas a consciência é diferente, né? A consciência, exatamente. A conta é a outra não é a consciência. Assim, é errado, não é uma coisa inteligente, mas eu vou fazer o quê? Aí, pelo menos, eu fico tranquilo. Agora, essa ideia que a Carol faz, eu acho muito boa e vale muito a pena. É uma dica excelente para o pessoal economizar dinheiro. Economiza bastante. Bastante. Você tem noção de quanto economiza? Você fez esse cálculo ou não? A gente gasta, em média, assim, a gente usa bastante e a gente gasta, em média, entre 150, 200 dólares, 300 no máximo de um mês, assim, que a gente usou demais. Assim, todo final de semana, sábado e domingo. Final de semana, né? Só final de semana. É. Se você vai usar só fim de semana, vale a pena. É. Se você vai usar só fim de semana, vale a pena. Agora, se você trabalha, você vai trabalhar de carro, aí já não vale tanto a pena. Não. Já fizeram conta uma vez e aí falaram que se você gasta, no mínimo, três vezes por semana o carro, vale a pena comprar. Mais de três vezes. Mais de três vezes por semana, você vale a pena comprar o carro. É interessante isso. Interessante saber. Porque aqui você não paga manutenção, você não paga nada, né? Então, se... É, exatamente. Você não tem que limpar o carro, você não tem que limpar nada. Então, tem essa questão. É, o nosso carro, a gente paga o seguro obrigatório. Além disso, a gente tem que pagar a manutenção, que cada vez que vai é menos. No mínimo, mil dólares, entendeu? É verdade. Além do preço do carro, obviamente, entendeu? Então, assim, é uma coisa a se pensar, tá? Como eu falei, esse vídeo não é propaganda, meus queridos, se alguma empresa quiser patrocinar a gente, né? Estamos aí no canal. É bom. Estamos aí. Mas a gente queria dar essa dica porque é uma coisa muito diferente. É verdade. Bom, agora sim vai ser propaganda, fazer propaganda do canal da Carol aqui, que vale muito a pena. Recomendado, inclusive. O canal Fala Maluca. Carol, fala aí do canal pessoal. Então, o canal Fala Maluca, eu sou eu, uma amiga minha, a Lu, a gente fala sobre maternidade aqui no Canadá, família aqui no Canadá e é bem bacana, assim, bem descontraído, tem informação, mas também de uma forma bem diferente. Cheio de maluquice, basicamente, cheio de maluquice o canal. Vale a pena, o link tá aí, vocês vão gostar. Entrem, se inscrevam no canal que vocês vão gostar. É isso aí. Bom, gostaram do vídeo? Joinha, comentem, adicionem os favoritos, divulguem, se inscrevam no canal e beijo no coração. Fica a dica aí, meus queridos. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.